Oi gente, boa tarde, eu vou fazer aqui agora mais um vídeo desses pintinhos que são esses 10 pintinhos que eu peguei agora, sempre eu tenho feito vídeo deles dos meus pintinhos mais velhos, agora esse eu peguei com apenas 4 dias, então eu quero fazer uma série de vídeos, estou até enumerando 1, 2, 3, para mostrar para vocês todo o cuidado que eu tenho desde pequenininho. Aqui é Malaurentina do canal Minha Casa Meu Quintal, se vocês gostarem desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no meu canal, compartilhe, sempre eu falo, agradeço a vocês, obrigadão por estar compartilhando meus vídeos, clicando em gostei, divulgando, isso é muito importante, tá? E eu agradeço a todos vocês que tem feito isso, não se esqueça de clicar no sininho para estar recebendo os vídeos em primeira mão, cada vez que eu faço um vídeo vocês já recebem em seguida, porque vocês ativaram o sininho. Então eu vou fazer aqui detalhadamente, mostrando desde a caixa, tamanho da caixa, remanejamento de uma caixa para outra, o comedouro, bebedouro, de cada dia, cada etapa, como que eu faço, porque eu vou mudando, trocando, eles vão crescendo, agora eles já estão espertinhos. Um detalhe que eu quero que vocês observem, que a caixa não está com a tampa baixa, quando ele está pequenininho, a caixa fica com a tampa baixa, agora eles já cresceram um pouquinho, eles já estão com sete dias, então eles sobem aqui na latinha do comedouro e pula, eles pulam fora. Agora então, eu levanto a tampa, aqui as vezes eu colo aqui com fita, fita crepe, aqui para segurar, mas aqui dessa vez eu estou colocando esse cinto, coloco esse cinto aqui na parte de cima e a caixa fica com a tampa alta. Aí a noite eu coloco uma cobertura aqui, para eles ficarem mais sossegados, agora eu vou colocar eles nessa outra caixa, essa caixa aqui que é para ele dormir, olha que é essa aqui que tem, esse aberto aqui, onde eu coloco a água, lá é outra vasilha de água que está lá. Aqui é essa, eu deixo passar para dentro, como eu já falei, só a parte da água, só a parte da ração, essa tampa aqui já segura para eles não entrar aqui e passar pela abertura e sair fora, aqui é da água, eles já não tem tendência assim a entrar para a água para passar para o outro lado, mas aqui a serragem, eles estão com sete dias, olha já está nascendo pena nas asas, Então olha aqui, agora eu ponho eles aqui, eu já coloquei umas gotinhas de limão na água, desde o segundo dia eu já coloquei umas gotinhas de limão na água, como vocês sabem o limão tem grande utilidade, é antibiótico, entendeu? Então eu já começo, é um tratamento que eu começo desde pequenininho, para evitar doenças, então é isso aí gente, agora eu vou passar essa fita que está amarrando lá a caixa lá, eu passo para essa caixa aqui ó, tampa alta também, as beiradas da caixa ó, eu coloco aqui a cinta ó, Olha aqui ó, coloco a cinta aqui, que é para ficar bem amarrado para a caixa, para a caixa ficar com a tampa alta, olha aqui, o cinto aqui e eles ficam lá embaixo ó, aqui nessa caixa já não tem onde eles subirem, mas olha aqui como eles estão comendo e bebendo, tem uns que ainda botam o pezinho dentro, Mas hoje ele é sete dias, como eu disse, e amanhã eu já vou colocar ele em outro lugar, eu vou mostrar para você o remanejamento de amanhã, como vai ser, então é isso aí gente, tchau tchau e até o próximo vídeo.